Ensinamento, poema de Adélia Prado Minha mãe achava-se tudo a coisa mais fina do mundo. Não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo.